É isso aí, devotos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Vinegro. Me chamo André Rapsoud e estamos com mais um vídeo de Bastidores do Galo. Mas antes, se você é novo, por que você se inscreva, deixe o like. E não esqueça, irmão, ative o sininho de notificação, pois é muito importante para o nosso trabalho. Lembrando aos senhores que este vídeo é um oferecimento de SpatBat. Aqui você ganha muito, mas não perca a oportunidade. Faça o seu cadastro agora. Se você usar o meu cupom, hoje, tem galo, o valor do primeiro depósito é dobrado. É isso mesmo que você escutou. O valor do primeiro depósito é dobrado. Então não perca tempo, use o meu cupom e ganhe mais. BoxBit, a cadeira gamer do galo que parcelamos de até 10 vezes sem juros e entregamos em tudo. O Brasil, a BoxBit é simplesmente perfeita. O link está na descrição. E BitGet, a melhor casa de criptomoeda do mundo, é a BitGet. Não perca a oportunidade. Abra a sua conta agora. Se você abrir a conta na BitGet, você ganha 10 dólares para poder comprar criptomoedas. Segundo, vai concorrer a dois pares de ingresso para o jogo contra o Amelec. E terceiro e mais importante, meu amigo, você consegue fazer uma renda extra sensacional com o melhor coptrade do mercado. A BitGet, assim, é grana extra no seu bolso. O link está na descrição. Bom, vamos falar de galo. Está na capa, está na tela. Urgente! Tribunal de Justiça de São Paulo dá 15 dias para o galo. Compra de Rodrigo Caetano deu errado. Vamos falar sobre isso. Zagueiro chegando. E Malcom pode vir para o galo. E também vamos falar sobre a base. Oi, minha filha. Olha, o que que fala aqui para todo mundo ouvir o que o Arthur te chamou? De o que ele te chamou? O Arthur me chamou de cruzeiro. Não pode. Fala com ele que é a coisa mais feia do mundo fazer isso, viu? Ai, se não fosse natural, não tinha acontecido melhor um negócio desse que em Casa Cruzeiro é xingamento. Bom, vamos lá falar de galo, está certo? E a primeira informação é sobre a base, senhoras e senhores. E, cara, eu vou recomendar a você seguir esse cara, o Paulo Campos. Ele é estagiário, estudante de jornalismo e é filiado da MCA também. E ele faz a cobertura da base do galo. E olha que legal que ele postou. O atacante do Atlético, o Lucas Daniel, de 16 anos, é um dos destaques dessa temporada da equipe sub-17 do Galinho. Lucas também é artilheiro do Galinho neste ano e vem se destacando nos jogos disputados na base. Pelo Galinho, nessa temporada, já são 12 jogos, 9 gols e 1 assistência. Está certo? Então, aí é o Paulo Campos, aí, bom jornalista e sempre fazendo um trabalho. Está aí a foto também do menino, né, para vocês conhecerem um pouquinho dele. Bom, cara, a base é o futuro do galo, não tem jeito. Se o Atlético trabalhar bem a base, consegue fazer vendas com valores bem altos, consegue fazer vendas com valores interessantes, no qual o Atlético vai conseguir, sim, fazer uma renda sensacional e contratar os grandes jogadores que a gente quer ver aqui. E que aí, sabe, esse menino também estore, né? E o Atlético, a gente sabe que quando o jogador é muito bom na base, meu amigo, dificilmente o galo vai conseguir manter ele. Bom, o que foi, filho? Ah, você chamou a Elisa de cruzeiro, hein, que feio, hein? Não, 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 é porque ela destruiu tudo, muita coisa que você fazia. Ah, então foi por isso que você xingou ela. Não, mas foi por querer. Entendi, então ele disse aqui que, ele disse aqui para mim que chamou ela de cruzeiro porque ela destruiu as coisas dele, né? É, foi por querer. E foi porque, ele fala com ela que não pode, viu? Bom, dito tudo isso, senhoras e senhores, aqui é live raiz, irmão, aqui é com meus filhos em casa e tudo mais. Bom, bom, base é o futuro, é a minha opinião, não sei a sua, comenta aqui embaixo enquanto eu parto para o próximo tema. Vamos, também te amo, meu filho. Justiça e condenação, rapaz, é, vamos falar sobre isso aqui, afinal de contas, justiça em matéria do querido Thiago Fernandes, justiça dá prazo de 15 dias para o Galo pagar a dívida de 12 milhões com o empresário André Cury. O Thiago Fernandes publicou essa matéria no dia 24, rapaz. E, ó, não é brincadeira, não, realmente o Galo tem esses 15 dias. O Atlético ofereceu um seguro fiança e vai tentar utilizar desse seguro fiança também para poder resolver essa situação. Então, mediante esse cenário, o Atlético vai ter que esperar e ver como que vai ser conduzido essa situação. É as penhoras, eu avisei aos senhores, quando começou os processos do André Cury, que as penhoras começariam a atrapalhar o movimento do Galo, que as penhoras começariam a travar o dia a dia do Atlético, e elas estão começando a acontecer. O Atlético está, judicialmente, buscando o seu melhor. O Atlético tem uma equipe jurídica sensacional, é uma dívida antiga, não foi feita por essa diretoria, mas como também as outras diretorias todas tiveram dívida, aquela coisa toda. Bom, galera, não vai ser fácil se livrar disso, vai ser um problema grande que o Atlético vai enfrentar nos próximos anos, e a palavra é essa mesmo, nos próximos anos. A briga vai ser grande e tomara que o Atlético consiga tomar solução para resolver esses problemas. Mas eu adianto para vocês que vai ser bem complicado, que vai ser bem difícil aí o Atlético fugir dessas penhoras. Bom, Rap Show, e aí? Como é que vai funcionar daqui para frente? Bom, galera, vai funcionar da seguinte maneira, o Atlético deve chamar o André Cury para fazer um acordo parcelado. O André Cury já se ofereceu para fazer esse acordo parcelado, falou que parcelaria de muitas vezes e que daria um prazo ainda para o Atlético pagar. O Atlético não topou. Aí eu já contei para vocês aí os motivos de tal fato. Bom, bora para o próximo tema, senhoras e senhores? Bora lá! Vamos falar agora de Fábio. É, meu amigo, Fábio aí, que foi uma compra que não deu certo e foi a única compra que o Galo fez esse ano e foi a única compra que o Atlético fez e que realmente o Atlético não teve retorno nenhum, teve retorno zero por enquanto, né? Bom, o Fábio vai ser emprestado, a diretoria já comunicou ao empresário, o Fábio tem essa ciência, ainda mais com a chegada desse reforço. Eu já contei para vocês que o Galo está atrás de um meia, já contei para vocês que o Galo quer mais um zagueiro, enfim. E o Fábio não deve ter continuidade longa no Galo. Bom, uma compra que deu errado. Foi uma compra ruim? Até agora sim. Até agora não demonstrou. Mas é possível uma reversão dos fatos? Sim. Porque o Fábio, ele pode... Não mexe aí não, filhão. O Fábio pode... Não mexe aí, filho. O Fábio pode realmente jogar bem num outro time e despertar o interesse do mercado americano, na qual ele já passou, do mexicano ou de algum outro mercado, árabe, chinesa, enfim. Então, ainda o Fábio é uma compra que não deu certo, mas pode ter uma reversão nessa situação. Pode ter uma mudança longa. Bom, bora para o próximo tema no oferecimento de Gerencianet. Afinal de contas, é o melhor banco digital do Brasil. Não perca a oportunidade de se tornar um cliente. Para você que é pessoa física, temos taxas, tarifas, tudo da melhor qualidade e mais barata do mercado. Agora, para você que é pessoa jurídica, além das ferramentas para ajudar a sua empresa no dia a dia, traz aí o que você paga nos outros bancos para a gente aqui da Gerencianet, que a gente vai cobrir e vai colocar você como um dos nossos clientes. Gerencianet, esse banco que é sensacional. E o Grupo Gera quer economizar energia como gigante? Entre em contato com um dos nossos consultores. Você vai ter mais de 15% de economia na sua conta de energia. E um detalhe que é mais do que importante. Se você se filiar até o dia 30 do mês de junho, você tem 50% de desconto na sua próxima conta de luz. Então você que é empresário, ou você que é pessoa física, entre em contato agora com um dos nossos representantes no link da descrição. E ó, esquece não, atendemos em todo o Brasil. Grupo Gera. Bom, vamos passar para o próximo tema? Bora lá. Bora falar de Juan Jesus. Juan Jesus, eu já falei para vocês que lá atrás o Galo monitorou esse jogador. Foi até uma indicação do canal Vinegro, não para o Atlético, óbvio. Eu falo que eu indiquei antes mesmo do Atlético ter interesse nesse jogador. E nesse momento, Juan Jesus interessa sim as fileiras atleticanas. Bom, o que eu posso contar para vocês? O jogador está sendo monitorado, ele é de Belo Horizonte, né? Pode querer voltar ao Brasil. Não é titular na Europa. Não vai conseguir mais um bom contrato na Europa. E aqui no Brasil ele teria um bom contrato. Juan Jesus é um bom zagueiro. Eu já vi ele jogar em algumas oportunidades. E ó, poderia ser destaque no Galo. Mas, Rappi, onde que ele vem? Já contei para vocês que tanto o Rabelo quanto o Natan estão aí para ser negociados. E mediante esse cenário, esses dois sendo negociados, ele poderia vir para cobrir um desse jogador. Mas é um jogador já mais velho, de 31 anos, enfim. Juan Jesus seria uma boa? Quero a sua opinião, quero o seu comentário aqui. Enquanto eu parto para o próximo e último tema do nosso vídeo. Vem comigo. Amigo, vamos falar sobre Malcom. Eu escrevi Maico aí, mas é Malcom. Ah, galera, desculpa aí, mas na capa está certo. Gente, muitos de vocês estão vendo que os times russos, de forma geral, estão liberando, vendendo, trocando os seus jogadores, está certo? Com o futebol brasileiro. O último é o Yuri Alberto, que parece que assinou com o Corinthians. O Corinthians vai mandar dois jogadores para lá. Vai ter o Yuri Alberto, enfim. E aí, rapaz, muitos de vocês estão me perguntando se teria uma oportunidade, se o Malcom poderia ser esse jogador. Vamos para conhecer o Malcom. 25 anos, São Paulo, brasileiro, em 71 ponta direita. Já jogou pela seleção, fez um gol. Avaliado hoje, senhoras e senhores. E aí, aqui você já entende muita coisa. 22 milhões de euros. Tem contrato com o Zenit até 30 do 6 de 2024. Pela Liga Russa, fez 24 jogos, 8 gols e 7 assistências. Pela Champions, fez 6 jogos, não fez gol. E pela Liga Europa, jogou 2 jogos e fez 1 gol. Está certo? Joga pelo lado esquerdo, joga pelo lado direito, joga pelo meio. Ele começou no Corinthians, foi vendido ao Bordeaux da França em 2016 por 5 milhões de euros. Depois foi vendido ao Barcelona por 41 milhões de euros. Em 2019, foi vendido ao Zenit por 40 milhões de euros. Bom, galera, é um jogador que tem muito mercado na Europa. Então, assim, mesmo que o Zenit não queira continuar com esse jogador, ele vai ficar na Europa. Ele tem mercado na Europa. Então, respondendo a você, que me pediu aí para fazer um vídeo sobre o Maicon, Malcom, perdão. Não, não tem a menor possibilidade dele aparecer no Atlético. A não ser num milagre que o Zenit quer emprestar ele durante 6 meses para tentar uma venda aí. Para ele jogar, destruir, barbarizar no futebol brasileiro. E aí, sim, ele ser vendido. Mas, gente, tem mercado na Europa e o Zenit precisa de dinheiro vindo. Bom, essa é a minha opinião. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like. Quero agradecer a todos que estiveram aqui. Principalmente ao pacote de anão de Galo. Se você compra e adquire em www.galonaveia.com.br Beijo grande, fiquem todos com Deus e tamo junto. Valeu!